Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta pra vocês. Se um oficial de justiça batesse na casa de vocês, toque, 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 chegasse com um documento, botasse em cima da mesa e falasse o seguinte, ó, se você assina esse documento, o Atlético pode ter o mesmo desempenho das temporadas de 2019 e 2021. Eu duvido que ninguém aceitaria. Eu acho que a grande maioria, inclusive, aceitaria, sabe? Porque a gente tá falando de duas temporadas que, de certa forma, são históricas pro Clube Atlético Paranaense. 2019, o último título nacional do Atlético, né? O clube consegue ganhar a Copa do Brasil, uma Copa do Brasil bem legal, se você for pegar a campanha como um todo, eliminando o Flamengo, um Flamengo que fez história ali com o Jorge Jesus, eliminando um Grêmio fortíssimo na época também, e eliminando o Internacional, na real, ganhando a final do Internacional, né? Então, assim, foi uma campanha que marcou, o time jogava um futebol bem legal na temporada, acabou sendo campeão paranaense também, com o time de aspirantes, ganhou a Levan Cup, que querendo ou não, uma competição legal de se ganhar, ganhou do campeão japonês na época. Confesso que eu até esqueci o nome, mas eu tenho certeza que vocês vão lembrar, o Belmari lá, Xonã Belmari, um negócio assim. E 2021 foi uma campanha muito boa nas Copas, né? A gente, pela primeira vez, chega em duas finais, final da Copa do Brasil, final da Copa Sul-Americana, acaba conquistando a Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil faz uma grande campanha, eliminando o Santos, o Atlético não ganhava muito tempo na Vila Belmiro, elimina o Flamengo no Maracanã com um sonoro 3x0, acho que é um jogo assim que o torcedor do Atlético lembra com muito carinho, na final não deu para bater de frente com o Galo, mas, de qualquer forma, a gente está falando de cenários ali que foram muito positivos para o Atlético. E por que eu estou falando dessas duas temporadas, especificamente? Não estou falando de 22 e 18, que foram outras grandes temporadas que o Atlético viveu nessa sua fase vencedora. Eu estou falando dessas duas temporadas porque elas tiveram algo em comum e que 2023 começa a se desenhar também no mesmo caminho, num caminho muito parecido dessas duas temporadas, que é a manutenção de uma base. E quando a gente diz manutenção de uma base, não é abrir mão de nenhum jogador. Isso aí é quase impossível. Por exemplo, de 18 para 19, o Atlético perdeu o Veiga, mas mantém uma base. De 20 para 21, o Atlético muda bastante, sabe? Mas acaba tendo uma base muito parecida ali, principalmente defensivamente. Os jogadores que eram titulares do ataque, ou do meio campo ali de 21, acabam ou virando reserva ou saindo, mas defensivamente era muito parecido e muito sólido. Então, assim, para 2023, eu vejo que o Atlético já acerta nesse cenário de manutenção de base. Mas o que a gente pode esperar dessa manutenção de base? Porque, beleza, é correto manter a base. Mas por quê? Sabe? Então, vou mandar um salve para a Evolução Piso e o United in KTO, que são marcas parceiras, marcas amigas que estão aqui comigo. Lembrando que a gente está no momento de Copa do Mundo e a KTO está junto com a gente. Tem várias promoções iradas, várias odds iradas. Então, não perde a oportunidade de ir lá na KTO ganhar o seu dinheirinho, não. E, obviamente, não posso esquecer de divulgar. Primeiro, nossa loja é na Centauro, está aqui na descrição. Está a camisa do Atlético, está na promoção e ainda está no Black Friday lá. E também, obviamente, falar do curso do nosso irmão Arnubac, que está tentando ajudar vocês a se posicionarem da melhor maneira possível no mercado de trabalho em um curso sobre networking. Você não sabe o que é networking? É aquilo de fazer os contatos certos com as pessoas certas. Valeu, rapaziada? Então, vamos lá. Falar um pouquinho agora sobre essa manutenção de base, né? Porque eu acho que o grande ponto de se manter uma base é você não precisar reiniciar um processo. Você não precisar ter que se encontrar novamente. Porque quando você tem um trabalho, tanto de uma comissão técnica quanto de um grupo ou dos dois juntos, você tende que as coisas vêm certo e que tem um segmento. tem uma sequência, sabe? Você não busca a ruptura. Quando você aposta no profissional, seja ele jogador ou seja ele treinador, é porque você confia no trabalho. E para você ter um trabalho dando certo, eu acho que a longevidade do trabalho é um critério fundamental para a gente entender para onde esse trabalho vai. Por que eu estou dizendo isso? Cara, um trabalho de seis meses, ele tem muito menos chance de dar certo do que um trabalho de dois anos. Por quê? Um trabalho de dois anos, você já passou por muita coisa e você já sabe lidar com os obstáculos. Você já sabe lidar com situações complicadas. O próprio Ancelotti bateu muito nessa tecla na última Liga dos Campeões vencida pelo Real Madrid, que era um grupo que já se conhecia muito e já conhecia os momentos de oscilação que o grupo naturalmente vive, que o time naturalmente vive e sabe que esses momentos de oscilação eles passam. O Atlético, de 18 para cá, que marca esse momento vencedor do clube, ele querendo ou não, ele consegue manter uma boa base durante boa parte desse processo, dessa trajetória. Porque se você parar para pensar, o time de 18 com o time de 19 é parecido, aí 19 para 20 tem uma mudança muito grande, mas 20 já começa a desenhar um time de 21 e 21 para 22 mudou bastante coisa, mas tem uma base ali. Então, você tem a manutenção de ideias, você tem a manutenção de relações pessoais, que é muito importante também. Se tu para para pensar, um grupo que se dá bem junto, tem muito mais chance de dar certo. E é um grupo que se conhece dentro de campo também. A gente vê os jogadores do Atlético passando férias juntos, a gente vê os jogadores do Atlético tendo comemorações juntos e isso para mim, putz, me empolga super, porque é um grupo que tende a dar uma resposta positiva, porque ali a gente não pode esquecer que o futebol é feito de seres humanos. E as relações, elas de certa forma aproximam e criam laços dentro de campo, fora de campo. O entrosamento da equipe, ela é um critério assim que você não compra no mercado da bola, sabe? É um critério difícil, é um critério chato de você conseguir construir uma equipe entrosada. ainda mais no futebol brasileiro que acontece tantas mudanças, né? Mudanças de jogadores, mudanças de treinador. A gente vê um mercado sendo pouco movimentado, a gente acha estranho, porque o futebol brasileiro é sempre um querendo o jogador do outro, um querendo o treinador do outro. Só que se você tiver uma manutenção, se você tiver uma base ali e for fazendo trocas pontuais, potencializando situações pontuais, cara, gigante. E eu vejo, por exemplo, o Atlético. A gente sabe que é um Atlético que precisa melhorar defensivamente, mas a gente fala muito mais do coletivo do que do individual. Porque é uma defesa que tem ali dentro Abner, Kelvin e Thiago Heleno, que, cara, é uma defesa elite no futebol brasileiro, é uma defesa de protagonista no futebol brasileiro. E assim, o Kelvin e o Thiago Heleno já se conhecem, um busca sempre o lançamento para o outro. O próprio Abner e o Thiago, que jogam mais perto, sabe? Se você quiser botar o Pedro Henrique ali com o Kelvin, já existe uma relação ali. E conforme essa relação vai ficando mais longeva, essa relação, ela evita os erros. Porque você pode errar uma vez, você pode errar duas vezes. Mas se você não for um idiota, se você não for burro, você vai evitar que esse erro aconteça. você vai buscar que esse erro não se repita. E vai conversar para que isso role, sabe? Então, assim, em 2019 era muito claro, dava para ver que os jogadores meio que sabiam onde cada um estaria. Rony e Márcio Azevedo eram uma dupla assim, putz, sabia se entender muito bem. A gente tem o Abner e o Vitinho, que traz até de 2021, uma relação ali, que os dois se conectam com muita facilidade. no meio-campo, Bruno e Cittadini encaixaram muito bem. Não tinham jogado em outra temporada, mas encaixaram muito bem. A gente vê no meio-campo, quando o Eric e o Fernandinho jogam, eu sinto uma conexão maior ali, sabe? O próprio Nicão era um facilitador, né? Era um cara que conectava muito bem os setores da equipe, era um cara que facilitava muito esse jogo. Então, eu imagino que o Atlético 2023 vai ter esse fator extra, né? que deu muito certo em 2019, deu muito certo em 2021. Em 2023, não tem por que não dar certo. É um trabalho mais maduro, é um trabalho que já passou por bastante coisa, é um trabalho que os jogadores, eu acho que se sentem mais à vontade uns com os outros, tanto dentro do vestiário, fora do vestiário, sabe? E assim, é muito mais fácil, por exemplo, para outro jogador chegar, quando você já tem um clima no clube mais propício para receber, sabe? Um novato e tudo mais. Então, assim, a fórmula do bolo, ela não é certa, não é, se fizer isso, vai ser campeão da Copa do Brasil, se fizer isso, vai ser campeão da Sul-Americana. Não existe isso. mas se a gente for falar de fórmula do bolo, eu tenho certeza que esse cenário de manter uma base, manter uma estrutura, apostar nessa relação mais próxima dos jogadores, naturalmente te ajuda nessa briga por títulos, sabe? Conecta mais fácil o time, faz o time ter mais associações, né? Os jogadores, naturalmente, ali se tornam sócios. Sócios de objetivos, sócios de conquista, sócios de luta e de área no campo. Então, quis trazer esse ponto porque 19 e 21 são anos que certamente vão estar sempre na memória do torcedor atleticano. Não dá pra esquecer as conquistas que marcam a nossa história, né? Os feitos do presente e as glórias do passado.